Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, senhoras e senhores. Aqui o radialista Antônio Carlos Valente. Hoje é sábado, são 24 de junho de 2023, 24 de junho de 2023, sábado. A temperatura neste momento aqui em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, é de 18 graus. Estamos com 18 graus de temperatura, uma manhã nublada e muito úmida, 100% de umidade. Um pouco de serração, muito úmida a manhã, choveu um pouquinho, garoas esporádicas, está feio o tempo. E chegamos ao fim de semana, final de semana. Minutos de sabedoria. Pense positivamente para atrair apenas pensamentos positivos de paz e prosperidade e saúde. Quando você olha para uma pessoa curvada e triste, perde a confiança, porque verifica que está abatida e preparada para uma derrota. Não deixe que ninguém pense isso a seu respeito. Mantenha-se de cabeça erguida, confiante e risonho. E todos confiarão em você. Irradie força e entusiasmo até por meio da atitude de seu corpo. Sempre de cabeça erguida, erecto, firme, otimista, positivo, confiante, com uma grande fé. Em Deus. E você vencerá. Minutos de sabedoria. Autoria do querido e inesquecível professor Carlos Torres Pastorino. Olha o mate, pessoal. Desejo a todos um excelente sábado. Com as bênçãos e a proteção de Deus. Vamos ouvir uma boa música? Hoje uma música gaúcha. Um clássico do cantor, um dos maiores trovadores do Rio Grande do Sul. Se não o maior trovador. Gildo de Freitas. Que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, apertar a sua mão e conversar com o Gildo de Freitas. Grande cantor, extraordinário compositor do Rio Grande do Sul. Evidentemente já falecido e que várias vezes fez shows aqui em Santana do Livramento. E lá em 1969, 1970, ele residiu aqui em Santana do Livramento por alguns meses. hospedado sempre no velho Hotel Brasil, ali da rua Silveira Martins. Fez um programa, fazia apresentações na Rádio Cultura aqui de Santana do Livramento. Gildo de Freitas. Gildo de Freitas. Que maravilha, né? Vamos ouvir então. É um clássico do Gildo de Freitas. Vida de Camponês. Que maravilha. E eu vou continuar aqui, ó. Lendo o livro da professora e historiadora Liane Chipolino Assef. Memórias boêmias, histórias de uma cidade de fronteira. Que é Santana do Livramento. Professora e historiadora. Esse livro é a tese. Foi a tese de mestrado. A tese de mestrado da professora Liane Chipolino Assef na Universidade de Santa Catarina, né? E o título da tese da professora Liane foi A Vida Boêmia, aqui de Santana do Livramento, em que veram nos anos 30, aos anos 60. Tese de mestrado. Livro bonito, profundo, né? Memórias boêmias, histórias de uma cidade de fronteira. Liane Chipolino Assef. Maravilha. Vamos ouvir, então, Gildo de Freitas. Um abraço aqui do Antônio Carlos Valente, diretamente de Santana do Livramento. Tchau, pessoal. Viver bonito é a do camponês. Ele trabalha, mas também descança. Até pra minha terra que ele se alimenta, descansadinho sem haver lambança. Porque o vizinho mais pertinho dele é uma leua, duas de distância. Pra se falar só se houver doença, ou aos domínios na alguma festança. E é assim que ele leva a vida na sua vida, cheia de esperança. E é assim que ele leva a vida na sua vida, cheia de esperança. Seu lindo rancho de capim coberto, terreiro limo, cheio de almoreno. A serenata que ouve de perto é dos passarinhos de manhã bem cedo. Já se acorda cheio de alegria e se alevanta com satisfação. Prega no grito, levanta a família e se dirige direito ao galpão. A mulher velha conhece o seu vício, dá o início no seu chimarrão. A mulher velha conhece o seu vício, dá o início no seu chimarrão. Toma um amargo, beliscão salgado, porque sem carne o corpo não aguenta. E é preciso andar reforçado, pra dominar as suas ferramentas. Sempre tem um para tirar o leite, e dar o trato para a criação. Daquele leite se faz o café, faz a manteiga pra se pôr no pão. E o mais pequeno tem o privilégio de ir ao colégio aprender a lição. E o mais pequeno tem o privilégio de ir ao colégio aprender a lição. Domingo cedo tudo se alevanta, de roupa limpa ele e todos seus. Vão na capela lá nos pés da santa, prezar a missa e rogar a Deus. Isto é que é vida bonita e perfeita, séria e direita com obrigação. Tanto na planta, como na colheta, como na sua própria religião. E o camponês que disso não demuda, sempre Deus ajuda a sua plantação. E o camponês que disso não demuda, sempre Deus ajuda a sua plantação. Domingo cedo tudo se alevanta, de roupa limpa ele e todos seus. Vão na capela lá nos pés da santa, rezar a missa e rogar a Deus. Isto é que é vida bonita e perfeita, séria e direita com obrigação. Tanto na planta, como na colheta, como na sua própria religião. E o camponês que disso não demuda, sempre Deus ajuda a sua plantação. E o camponês que disso não demuda, sempre Deus ajuda a sua plantação. Que espetáculo, que letra, né? Vida de camponês. Gildo de Freitas, saudoso Gildo de Freitas, que hoje mora no céu. Um abraço a todos, um feliz sábado. Óleo mate.